Tá começando mais um vídeo aqui, certo rapaziada? O canal da... Abre aí! House 1019! Muito fraco, muito fraco, eu gostei, eu gostei. Sem energia, rapaz. Não, 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 você tá sem... Tá com o voucher lá embaixo agora com nós. Sem energia. Tá com o voucher lá embaixo agora com nós. Vamos começar de novo. Uma vez aí. Puxa o bonde. Tá começando mais um vídeo da... House 1019! O bagulho começou daquele jeito, tá acompanhando. Tem que ser assim. Tem que ser assim a energia do vídeo. Eu nem sei qual que é o conteúdo, o Japa só pegou a câmera e puxou. Você pegou que é do nada. Não é nada. Não é nada. Tá ligado? É combinado. É tudo aqui no vídeo. É nada combinado aqui na casa, parceiro. Só pra você entender. Certo? O bagulho é o seguinte. Chegou a novata aí na casa. Certo? O Gabriel gostou de uma e o Javi gostou de outra. Os caras já cercou, parceiro. Entendeu? Os caras já montou aquele circo. Pode ir pá. Então o bagulho é o seguinte, irmão. Vamos trancar os quatro. Os quatro. E fechar o quaterpá. Quaterpá, quaterpá. Quaterpá, irmão. Agora você desenrola o meu. Certo? Vamos colar lá. Peraí, vamos bolar aqui. Não, porque os moleques estão lá embaixo, não tá? É o Gabriel e quem? Gabriel e o Javi. Sabe o quê? Se eu fosse vocês, metiam o Nego nessa história, que ele tá muito sem faro. O Nego? Qual o Nego? O Nego que chegou. Ó, o Neguinho também. Já me mostrou. Eu tava com ciúmes do Javi também. Verdade. Eita! Eita! E eu tenho uma fofoca pra contar pra vocês. Essa aqui falou assim que o Gui não tem nada de gay não, viu? Que a noite, ó, só foi parabéns. Opa, direitinho. O Nego que tem isso aí, gente. Nossa, tem um vídeo. Rolou lambada, gente. Tá bom, já já nós votamos aqui em você. E já já nós votamos em você também nessa história que você tá com ciúmes doado. Tá, ok. O Rabi vai te enforca. O Rabi vai te enforca. Entendeu? Quem divide e multiplica. Eu tenho ciúmes. Né, mano? Tá sem faro o que eu sei falar, galera. O que eu sei falar, viu? Quem divide e multiplica. A outra surtando. Vai, vai. A outra já tá surtando. Juan, vamos descer lá. Vamos lá. Irmão, mas os moleques não estão lá embaixo. Os moleques acham que tá lá embaixo. Então, os caras estão lá embaixo. O bumbro tá lá. Olha lá os moleques ali, ó. Vambora. Olha aí. Ó, a bevezinha aqui, ó. Vamos de marcha, certo? A outra parceirinha aqui. Ó o Biel aqui, ó. Parceiro, rapaz. Caralhão. Um forte abraço, irmão. Tá bem, irmão. Olha o que é. Aquele jeito também. Tudo bem, graças a Deus. E aí? Irmão, tá ligado. Olha o que é, irmão. O bagulho é o seguinte. Coloca aí, meus parceiros. Meus parceiros do Itaú. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Já deixou o like, vocês sabem. O Rabi está na cena. Qual que é as ideias? Ó, o bagulho é o seguinte, rapaziada. Chegou as novatas aí, certo? E tá ligado, vou trancar vocês quatro. Ou pra vocês trocar as ideias. Nunca fui triste, sempre. Tá ligado, vocês sabem, irmão. Desenrolar o seu. Ah, vocês já sabem, né? E aí? Procedimento. O procedimento da quadrilha do Faro não tem muito o que falar. Ó, mas faz uma mistura. Quem for, cara, bagulho tudo. Chega nela. Dá atenção pra acompanhar o parceiro. Vamos ver como que ele está. Você está treinado. E aí, tá bem, Aida? Tô bem, amor. E você? Amor. Amor. Gostei, ó. Amor. Amor. Que isso, bebê? E aí, mas você tá bem, não? Claro. Por que você tá bem, não? Vamos chegar no portal. Olha. Que isso, Ananinha. Olha, ela já chega beijando o povo. Não tem que falar muitas coisas. A mulher tem que ter atitude também, né? Aí eu gostei. Entendeu? Aí eu gostei. Aí eu gostei de você. Aí eu gostei dela. Tem que ser assim, amiga. Entendeu? É pouco papo. E você, a vizinha. Gostou daquela... Oh, o menor ali, já? Não, o menor ali. Eu sou filhota dele. Não é filhota dele, hein? Não, eu disse ele. Ele tá falando. Ele que é meu filhote. Mas é aqui, ó. Esse aqui, ó. O que você achou desse bebezinho aqui? Gostei dele. Gostou dele? Ela vai cuidar de mim, ela falou já. Você tem que ser amiga, deixa eu ver. Ela é grandona, né? Que eu sou pequenininho, mas é que eu sou o bebê dela. Eu sou o bebezinho dela. Ela gosta de um neném pra cuidar, ela falou. É, mas você pergunta. Você tem atitude igual a sua amiga? Que ela falou, viado. Vamos ver se ela tem. Calma, calma. Calma, opa, calma. Calma aí, calma aí, calma aí, pô. Eu nem tranquei os caras, os caras já tá... Tu viu, nego? Ó, nego, brotou aí na casa hoje. Vamos embora, hein? O Dimacha tá de volta nos parceiros. Ó, tu viu, irmão? O Nem foi aqui os caras, os caras já tá de volta. Mas deixa eu falar aqui. Eu apresentei a casa toda pra mim, não sei o que eu esqueci de aparecer. Mas não, não comeu, não. Entendeu? Tem como chegar lá pra me apresentar aquele quartinho pra ela. Quatro do líder. Vamos lá apresentar pras amigas, bebê. Vou trocar vocês lá no quarto do líder, né? Acompanha. Acompanha, meus parceiros! Tá ligado, nós já começamos os conteúdos por aqui. Vou trancar os quatro lá no quarto do líder, parceiro. Só pra você entender a caminhada. E já os parceiros já tá colando aqui, ó. Vem, vem! Aê, Julinha. Vou levar lá pro quarto do líder. Vou trancar os quatro. Vamos ver se o menor tá com o faro mesmo. Ah, é o Miel. Ravinho! Vem, Ravinho! Trancar os quatro lá no quarto do líder. Vamos ver no que vai dar. Vou deixar a câmera lá e vou deixar vocês quatro livres. Certo? Eu vou sair de lá. Aquela aí fica me olhando. Já tô ficando muito idiota, velho. Vou enfocar todo mundo. Já dá pra mim que eu vou dar pra você. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se os menores tá com o faro mesmo. Poucas palavras já deu até um beijo. Os menores não precisam nem falar muita coisa, rapaziada. Vocês acompanharam, né? Como que tá mais pra frente? Esse aqui é o quarto do líder. Mudei aqui, Japó. Esse é o quarto do líder. Eu tô com a perna dançada, sentiu a câmera. Certo, família? Vamos só de marcha. O bagulho é o seguinte, rapaziada. Vou deixar a câmera aqui, certo? E vou sair daqui do quarto e vou deixar vocês tranquilos. Jogado. Certo? E rapaz, cada voltando no vídeo, certo? Aí, já deixa o like, já curte, comenta, compartilha. Já deixa o comentário se você acha que o meu nome é bom. Tá polêmico esse vídeo, velho. Alguém vai ser quando? Certo, você bateu a química aqui entre nós quatro? É o seguinte, tipo assim... Ninguém é de ninguém, você já sabe com o faro, né? Fábio, você tá ligado, né? Mas é a liderança. Não se apega a ninguém. É o seguinte, é a criança. A gente só faz uma amizade, vive a vida, curte da onde você vai. Preciso conversar uma amizade, beijar. Tá maluco, eu acho isso aí, o que você acha? Como que é? Vamos puxar uma sombra pra você conhecer melhor, velho. Os caras já querem beijar. Gente, achar. Hoje, pra ficar com a joela dele? Tá beijando demais, é porque beijar é foda, vida. O menor já gosta de pôr dele, pôr dele, pôr dele, pôr dele. Não, mas fica de boa. Você sabe que o menor dá atenção. Quero ver. Você quer ver? Uhum. Tô interagindo com o pessoal da Reina. Enfim, e aí? Enfim, é papo, é? Enfim, é papo, é? Enfim, é a boca da coma. Ele nem falou muito, nem você. Nem eu. Eu não gosto muito de beijar. Eu gosto já de enforcar, porque isso é um procedimento. Ah, então é um procedimento. Cadê? Se enforcou ela, não vem. Ela não vai enforcar agora. Muito que fala, já mostra logo. Só nem off, né, vida? É. Ah, mas se quiser, já tá vindo por um cadar ao vivo. Vamos, chega aqui, calma. Aquele jeito, tá ligado, né, Reina? Não, vocês sabem. O bagulho aí é mais purosso, viado. Isso aqui, né? É. Tô quase como desligando a câmera. Tô apaixonado. É, rapaziada. Tô apaixonado aqui, umas bebê aqui. Como é que você é apaixonado? Dá atenção, rapaziada. Não vou deixar ela sem voz aqui pra câmera. Vai lá, desfila aí, desfila aí. Dá uma lotinha. Você gosta da lotinha, né? Você tem que dar também, ó. Dá uma lotinha aí, não. Eu acho que você fica assim, ó. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. É boa também, né? Imagina, né? Eu aqui. Grame, soltei um litrão. Eu vou ir, não foi dois, foi três litros. Agora vamos dar uma opinião de vocês. Isso eu acho que eu vou pedir minha nota também. O que vocês acharam desse? Só que a parte não. Não, quero saber o que vocês acharam também. É boa demais aqui. Você é louco. O que você achou, gente? Pô, eu aqui no canal. Preciso me elogiar muito, né? Porque se hoje você estudar nesse período, eu vou lá pra vocês saber, né? Já tá sentindo, né? Ela sabe, meu. Fala tipo, ó. Ai, senhor. Não ouviu o que ela falou? Ih, ela tá sentindo o grantão. É o quê? Não ouviu o que ela falou? Não ouviu, não ouviu? Não. Olha aí, tem que ser a gente vindo. A gente pode reforçar o vídeo. E pra cá, fãs da câmera. Eu falei que eu prefiro não falar muito. Esquadra o ódio. Não. Eu falei que eu prefiro não falar muito dele, porque... O deslinda na ela. Escuta, pô. Filha da puta. Já não é boa. Eu falei que eu prefiro não falar muito dele, porque ele só olha no espelho e ele já sabe, né? Lógico. Vai dar mais abrigência. Só falar de sonhar aqui, entendeu? Ai, meu Deus. É, filha. Vamos fazer o cartão de saída. E aí, vamos meter mais para nós, que eu encerro esse vídeo com a coisa que eu estou na rua para ti. Eu não posso aparecer assim, não, velho. Olha para mim, meu Deus. O bagulho ficou duro. Não me grava, não me grava. Não me grava. O bagulho ficou duro. Aí nós saímos de ouvir e está aí na porta, inspirando. Aí nós saímos aqui. Eita, você quer ver? Está em vibes, porque de noite já ficou muito fácil. Você está ligado, né? Deixei abaixo. Não, estava abaixo não. Estava bem alto. Enforcamos mais uma pena eliminada. Tomou de todos os lados. Vertical, horizontal, frontal, jogando passinho. Não, agora uma coisa que eu reparei aqui. Eu preciso que você me mostre no vídeo. Olha o que minha amiga fez aqui. Só para deixar um lembrete, tá? Ô, porra. Nossa, ainda não está bom. Caramba, amiga. Você me mordeu, hein, vampira. Você está demais. Você não fez isso aqui comigo? O que você mostrou? Você gosta? Deixa eu dar uma mordidinha, irmã, para você sentir o clima. Grava, grava, filha. Por que o meu não está assim? Eu posso deixar pior, né? Só a noite. Só a noite. A noite nós conversamos, então. A noite nós troca o papo. Vamos lá, no braio. Depois o meu não está aqui, de boa, não estou considerando. Ô, vamos meter o louco lá embaixo, então. Falar que a Hermina ficou negando nós. Não, para. Eu tomou um folhas mesmo. É, ficou negando nós, entendeu? É isso mesmo. Mas é bobal. E aí, braço. Desenrolar a Hermina, tu é. Tudo sem faro, cara. O ar, vindo é louco. Para que vem me gravar, então, viado? Não tem nem lógica, pô. É tio louco, cara. É, viado. Para que foi para o quarto, então? Fala aí. Meteu a mala. Meteu a mala. Meteu nada, meteu nada. A carinha dessa daqui, ó. Ah, do vidro. A carinha dela deu pela cara, né, parceiro? E vai acompanhando, certo, rapaziada? Aqui, esse é mais um vídeo. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, certo, família? Já deixa aquele comentário. Aí, ó. Dos menores aí, a tropa do Faro, certo? No vídeo. Ó, House 2019, certo? A tropa tá forte, naquele modelo. Já ativa o sininho e já fica atento de todos os vídeos, rapaziada, certo? E esse é mais um vídeo do canal da House, né? House 2019! Não, não, não. E esse foi mais um vídeo da House, né? House 2019! Vai segurando. E esse foi mais um vídeo do canal da House.